Hoje o dia pra mim nasceu mais colorido Tenho todos os motivos pra comemorar Todas as flores que vejo estão se abrindo E eu estou muito feliz, não dá pra disfarçar Bom dia, bom dia, amores, muito bom dia pra vocês Um lindo dia pra mim Eu tô muito feliz hoje, vocês já viram Naís Macedo viu mais que passarinho verde o sol tá quente Já chegou o sol aqui, né? Então, Naís Macedo viu mais que passarinho verde Porque hoje vai chegar aqui na minha casa O meu amado filho, Gerson Macedo E minha querida e amada Nora, Carol Eles que vêm da Argentina É um ano e seis meses de muita saudade Esses olhinhos aqui que já choraram muitas vezes Por tristeza, por separação Que vocês já sabem, eu perdi dois filhos Vocês sabem da história, mas hoje já chorei Sim, mas é de alegria, de emoção, chorei diferente É gostoso Assim, porque a gente é muita ansiedade E a gente acaba que fica muito, muito ansiosa mesmo E eu tô aqui muito feliz E eu quis trazer vocês pra ficar aqui comigo, gente Porque eu tô muito ansiosa E eu tô muito feliz Obrigada por vocês existirem também na minha vida Olha, quando eles chegarem Eu não combinei com eles Mas eu acredito que eles não vão se opor Eu vou gravar a chegada deles pra vocês verem, tá bom? Pra vocês conhecerem meu filho A minha Nora, Carol Que é mais uma filha pra mim Inclusive, ela me chama mãe Então, é mais uma irmã das minhas filhas E a gente tá com muita saudade deles, gente Porque toda vez ele vem Todo ano ele vem em dezembro Mas esse ano não deu dele vir Porque ele já tá bem avançado Porque ele faz faculdade de medicina, né? Já tá comunicando Assim, já tá trabalhando, né? Não deu pra ele vir Aí ele vem Tá chegando, gente Daqui a pouco eu quis trazer vocês pra estarem aqui comigo E aí também aproveitando pra minha florzinha linda, olha Ela vem dar as boas-vindas Pro meu filho e minha Nora Que vão chegar daqui a pouco, gente, olha Então, daqui a pouco Quando eles chegarem A gente continua o vídeo, tá bom? Ah, meu amor Tá bom, tá bom, tá bom Abre aí Ai, meu amor Que cara linda Como é que tá? Como é que está? Como é que está? Na praça? A gente está gravando até agora. Como é que está? Como é que está? Largo, largo, largo. Está gravando. Pega aqui, mãe. Deixa eu apresentar logo aqui, para dar tchau para mim por Chico, que meu filho me adora. Meus filhos. Meus filhos. Dá um oi para eles. Gente, meu filho. Gerson, a outra filha também.